Eu canto sim pra despertar Um coração adormecido De viver de angústia dia e noite Eu canto pra você viver Esquecer a amargura da vida Lutar pelo gosto De amar na gente Eu canto pra você sorrir Sentir alegria E viver Eu não canto pra ter fama Ou não Eu canto sim a sua dor Sua alegria Sua esperança De poder encarar a vida Como ela é Numa hora triste da vida Hora cheia de ansiedade Eu canto pra você E cantar também Eu canto pra você sorrir Sentir alegria De viver Eu não canto pra ter fama Ou não Numa hora triste da vida Hora cheia de ansiedade Eu canto pra você Eu canto pra você sorrir Eu canto pra você sorrir Oh não Eu canto pra você sorrir Oh não Eu canto pra você sorrir 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 Legenda Adriana Zanotto